Bom dia, bom dia para todos, vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar, aí eu vou me apresentar para vocês, estou falando diretamente do Japão, para o pessoal que está aí no Brasil, eu acredito que a maioria dos participantes deste congresso online está no Brasil, eu sou Carla Maral Barro, sou psicóloga e vou estar falando com vocês hoje sobre valorização do nosso trabalho, principalmente profissionais autônomos como vocês, como eu, é importante aprendermos a nos valorizar. Simone, olá, Márcia, sejam bem-vindos, tudo bem? Ana, Delita, tudo bem? Bom dia, Aline, oi, Margarete. Pessoal, vocês que têm os amigos que estão fazendo parte também desse congresso, por favor, comuniquem com eles, marquem o nome deles, convidem para vir participar. Pelo que eu conversei com a Aline, eu já vou me apresentar melhor para todos vocês, mas pelo que eu conversei com a Aline, nesse congresso, a gente está tendo a alegria de estar estreando, né, uma fala de uma psicóloga, para poder estar trazendo não só as técnicas para vocês, as técnicas de trabalho, mas também a ideia hoje é estar podendo trazer alguns assuntos que ajudem vocês a trabalhar com aqueles limites emocionais que todos nós temos. Insegurança, dificuldade para colocar preço no nosso produto, dificuldade para dar um real valor para o que a gente produz, como lidar com o nosso cliente, que valor a gente dá para nós mesmos, porque primeiro passa pelo valor pessoal, para depois a gente conseguir passar esse valor para o nosso produto. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Então, eu vou me apresentar, eu sou Carla Amaral Barros, eu sou psicóloga, no Brasil eu sou do estado do Paraná, eu moro em Curitiba, não sei se tem alguém aí do Paraná, de Curitiba, me dá um oizinho se tiver, mas nesse momento eu estou falando com vocês direto do Japão, tá? Eu tenho um projeto que se chama Projeto Sakura, Eu já estou há sete anos trabalhando com brasileiros que moram no Japão, empresários e também empreendedores, assim como vocês que estão aqui participando do congresso, e também atendo brasileiros que moram em outros países da Ásia, da Europa e também no Brasil, ok? Tenho 22 anos de profissão, mas no Japão eu estou há sete anos. Então, a convite da Aline, eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de estar perto de vocês, de estar me aproximando de um público bem específico, né? Sobre a área de confeitaria, de cakes e tudo mais. Mas não é a minha praia, eu sou boa psicóloga, né? Mas eu sei que aqui eu estou aí com uma participação maciça de ótimos confeiteiros. Então, muito bom. Pessoal contando aí que tem parentes em Curitiba, que já morou no Paraná. Pessoal, eu gosto bastante de estar falando o nome de vocês, de estar lendo o que vocês me mandam. Só que eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, tá? Então, eu já me antecipo, eu já peço desculpas caso alguns de vocês me mandem a mensagem e eu não consiga corresponder, eu não consiga ler, me desculpem. Mas o máximo que puder, eu vou estar lendo sim. Principalmente as perguntas. Aline me dando bem. Boas-vindas, obrigada, Juracy. Gente, um monte de gente aqui escrevendo que é do Paraná, me dando um bom dia. Um beijo enorme pra vocês. Eu já estou me sentindo super bem recebida. Vocês são muito calorosos, né? A Marilsa também está no Japão há 14 anos. Então, a gente tem aqui participando do congresso também pessoas que estão no Japão. A Silvana falando que o assunto é ótimo. Realmente, Silvana, eu concordo com você. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu trabalho não só com empreendedorismo, mas também com apoio psicológico, inclusive apoio psicológico online. Trabalhos motivacionais, desenvolvimento de pessoal. Hoje tem um presente pra vocês. Então, fiquem aqui, né, Aline? Fiquem aqui na live, porque no meio do caminho a gente vai estar divulgando qual é o presente que a gente tem pra vocês. Ok? A Pathy Chibata, o pessoal tá entrando aí, a Ocione, muito bom. Então, assim, vamos voltar um pouquinho aqui o nosso assunto. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem a fanpage do Projeto Sakura. Está escrito Projeto Sakura Psicologia no Japão. A Aline acho que vai colocar o link aqui depois. Então, nessa fanpage vocês vão encontrar várias lives sobre vários assuntos sobre saúde mental, que certamente pode ajudar vocês e pode ajudar pessoas que vocês conheçam também. Ok? Além disso, eu tenho um grupo secreto no Facebook chamado Mulheres em Ação. Me desculpem os homens, vocês são muito bem-vindos ao meu trabalho, mas esse grupo é especial para nós, mulheres. É um grupo para mulheres empreendedoras. E nesse grupo eu conto com uma equipe de profissionais do Brasil, que tem muita experiência com empreendedorismo feminino. Então, eu conto com a participação de vocês, vão lá e enviem um convite. É um grupo secreto. Então, a gente vai estar enviando o link aqui também. Ok? Isso aí, a Aline está mandando. Muito obrigada. A Kátia está aqui. Vamos lá. O Alex Gonçalves. Precisamos de mais iniciativas como essa. Comercializamos papel, arroz e sentimos que muitos confeiteiros têm dificuldade de cobrar pelos papéis personalizados para bolo. Ótimo, Alex. A gente vai estar falando sobre isso também. E eu acho bem interessante você estar trazendo isso, Alex. Porque, na verdade, a gente precisa pensar que não precisamos ser concorrentes, né? Você fornece papel de arroz, tem outro que vai fornecer outros elementos, outros ingredientes, outros itens para a produção dos bolos, dos confeitos e tudo mais que vocês fazem. E um apoia o outro. Um fortalece o outro. E todo mundo aprendendo junto, nada melhor do que isso, né? Vai melhorando a autoestima, aprendendo a se valorizar. Então, assim, acho que eu também sou autônoma na minha área de trabalho. Aliás, eu era autônoma. Há sete meses eu abri a minha empresa de psicologia aqui no Japão. Foi um passo muito importante que eu dei. Talvez alguns de vocês que estejam aqui também já tenham passado por esse caminho, de passar pelo caminho de ser autônomo e tomar a iniciativa de abrir a sua empresa. Mas, independente de qual é o seu momento, ou se por enquanto você ainda está usando o fazer bolos e confeitos para dar um extra na sua renda familiar e ainda mantenha o seu trabalho fixo. Eu também passei por isso e muitas pessoas aqui também passaram por isso, certamente. Então, quais são os maiores desafios, na verdade? Que ser autônomo exige habilidades específicas na nossa vida. Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque eu não estou conseguindo ver o que vocês estão escrevendo. A Sofia, se não conseguir acessar o link, Sofia, coloca lá Projeto Sakura Psicologia no Japão, tá? E você pode mandar um inbox. Me convida para o grupo de mulheres. Caso vocês não consigam, vocês mandam um inbox para mim lá na página do Projeto Sakura, ok? A Silvia, foi sem querer e eu amei a ideia. A Georgina, bom dia, que boa ideia. O pessoal está adorando aqui. Nossa, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Meu pai já morou nessa cidade. A Kátia, tudo bem, Kátia? Bom dia, pessoal, bom dia. Nós vamos ter o sorteio do livro. A Aline está colocando aqui, mas a gente vai falar sobre os assuntos e eu vou lembrando vocês durante a live, tá? Eu vou sortear um livro digital que eu escrevi. Eu produzi esse livro. Foi um livro produzido pensando na comunidade que eu atendo aqui no Japão. Mas ele é um livro perfeitamente cabível na realidade de todo profissional autônomo. É um livro sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Nós vamos sortear. É um livro digital. Então, dependendo da participação de vocês aqui, é o número de livros que a gente vai estar sorteando. Para participar desse sorteio, vocês precisam compartilhar essa live no seu perfil em modo público, curtir a página da Aline Cake Top Class e comentar aqui na live. Eu quero os brindes da Carla, ok? Façam isso que aí a gente vai sortear esse livro digital. Nesse livro, eu trago até mesmo exercícios de planejamento, de programação, algumas atividades de autoconhecimento, que vai ajudar você a superar dificuldades que você tenha na sua trajetória de empreendedor ou empreendedora, ok? A gente vai falar outras vezes do livro, então a gente espera vocês aqui. Muita gente dando bom dia. Beijo enorme para vocês, gente. Isso, o pessoal falando aí que quer o livro, que quer o brinde. Muito obrigado, pessoal de Colorado, no Paraná. Muito legal, muito legal. Pessoal, então vamos lá. Então, na verdade, ser autônomo exige da gente algumas habilidades, né? E algumas habilidades que para você ser funcionário, nem sempre você precisa lançar a mão disso. E isso talvez é um dos nossos maiores desafios. Como a Aline colocou aqui, quem tiver pergunta, fica à vontade. Tá legal? Então, assim, a gente vai falar muito dessa live de hoje sobre o valor que você dá para você. Por quê? O valor que nós damos para a gente passa pela valorização da nossa pessoa. Passa pela nossa insegurança ou pela nossa segurança. Passa pela nossa capacidade de dizer sim e pela nossa dificuldade de dizer sim. Quer dizer, aquelas pessoas que... Aliás, desculpem. Pela nossa dificuldade de dizer não. Sabe aquelas pessoas que quando alguém pede algo, engole seco e fala... Hum, hum, ok, eu faço. Ok, eu aceito, né? Não, gente. Para a gente se valorizar, a gente precisa também colocar limites, né? Então, o ponto de partida é a nossa valorização pessoal. Para que a gente possa sim ter consciência do valor do nosso produto. O valor do nosso produto, ele vai passar por várias situações. Quais os ingredientes que você utiliza? Quais as técnicas que você utiliza? Qual o visual? Qual a textura? Qual o sabor? Tem vários aspectos. Eu não vou entrar nessa área porque não é a minha. Mas de uma coisa, de uma coisa eu sei. Quanto mais a gente se capacita, e vocês todos estão de parabéns por estar participando desse congresso online. Quanto mais a gente se capacita, é também uma forma da gente encontrar mais segurança. Da gente desenvolver maior segurança. Bom, eu vou vir aqui. Deixa eu voltar um pouquinho porque eu vi que tem alguma pergunta. Só um minuto, tá bom? Eu vou dar uma voltinha. A Silvana Santana. Em grupos de WhatsApp, eu vejo muita gente querendo desistir. Porque muitas pessoas estão fazendo umas promoções que não dá para entender. Tipo, vendendo docinhos a 20, 25 reais o cento. Outra coisa são pessoas que querem que você não cobre o valor justo. Eu sou iniciante na confeitaria. Eu amo essa área, mas também tenho outra profissão. Sabe que essa é uma questão que eu até deixei separado aqui, Silvana, para estar conversando com vocês. Se tudo a gente for querer se nivelar com o mercado de trabalho ou com os nossos concorrentes, a gente não tem como garantir a qualidade do produto de quem está cobrando 20, 25 reais o cento de um docinho. Mas você tem como garantir a qualidade do seu docinho, né? No Brasil, ano passado, eu fiz aniversário de 15 anos da minha filha em Curitiba. Então, eu mergulhei nesse mundo de vocês. Desde decoração de festas, bolos, doces, bufês, enfim. E era muito legal, assim, perceber a diferença entre os profissionais, a disponibilidade dos profissionais em mostrarem o seu produto, a qualidade do produto. E eu vou ser bem sincera, eu não escolhi o mais barato. Eu escolhi um que estava com um preço razoável, um preço dentro da média. Eu escolhi o que estava com maior qualidade, o que estava mais bem feito, uma melhor forma de pagamento, os benefícios que a pessoa me deu. No caso, além de tudo isso, no produto que ela fez degustação, ela foi até a minha casa levar os produtos, né? Em levar os doces. E assim, além de tudo, ainda ela arrumou a mesa de doces do aniversário. Ela levou, ela arrumou, depois ela foi recolher. Então, assim, é um conjunto o que você vende. Não é apenas produzir o doce. E tudo isso agrega valor ao seu produto, né? Desde o telefonema. No caso, eu sou psicóloga, não sou técnica de venda, mas, assim, entrando um pouquinho nesse assunto, desde o momento que você responde uma mensagem do seu potencial cliente. Isso é venda. Isso é vender a sua imagem. É vender a qualidade do seu produto. Quando você descreve que tipo de ingrediente você utiliza. Agora, se o cliente quer optar pelo mais barato, independente da qualidade, isso é algo que você não pode interferir. E aí, a gente precisa também saber lidar com a nossa frustração. Poxa vida, eu faço um produto bem feito, com ingredientes de primeira linha. Eu ofereço tantos benefícios para o meu cliente, e ele ainda vai ficar com o mais barato? Mas é o perfil do teu cliente. Só que terão outros clientes que vão fazer exatamente o que você espera. Que é valorizar a qualidade do produto, a qualidade do serviço, a garantia que você oferece. E tudo isso que eu estou falando, passa pela valorização. Pela sua postura, pela sua valorização pessoal e profissional. Vamos lá, que eu acho que tem mais perguntas. Pessoal, fique muito à vontade para perguntar, legal? A Driele, minha maior dificuldade é sair para vender, pois eu sou muito tímida. Driele, eu sempre falei que se eu fosse vendedora, eu morria de fome. Sempre falei isso. E hoje eu me dou conta de que eu sou, sim, vendedora. Eu vendo o meu serviço. Eu vendo o atendimento psicológico. Eu vendo os meus cursos. Eu vendo as minhas palestras. E o que me ajuda a vender? A garantia que eu dou da qualidade do que eu faço. Então, assim, as pessoas gostam. Faça a degustação do seu produto. Experimente com outras pessoas. Convide alguém que possa te acompanhar, para que você se sinta um pouco mais segura no começo. Caso você perceba que a sua timidez é algo que te bloqueia, aí pode ser algo que você pode até buscar uma orientação psicológica para verificar se isso realmente está te prejudicando. Então, aí a gente teria que ver qual é o nível da sua timidez. Mas se for uma timidez que é possível superar com apoio, com um pouquinho mais de encorajamento, vai em frente. Garante a qualidade do que você está fazendo e experimenta. Não vai acontecer nada de pior se você experimentar. O máximo é você ficar vermelha, ficar com vergonha, soltar uma bobeirinha e pedir desculpa. Ai, desculpa. Eu sou boa para fazer bolo, mas eu fico meio com vergonha. Brinca com a situação. Quando a gente brinca com a situação, a gente descontrai. A gente resgata o fio da meada, onde a gente estava. Então, isso também vai fazendo a diferença. A Aline colocando da situação que a Silvana expôs. Vamos lá, vamos lá. A Aline falando que já fez muito isso que eu estou colocando. Gente, tem gente do Brasil todo. Que maravilha! Muito legal. Lúcia. A Lúcia Helena. Fiquei com muita dificuldade de vender de porta em porta. As pessoas se importam mais com o preço e não com a qualidade. E as duas não andam juntas, infelizmente. Lúcia, as duas devem sim andar juntas. E como eu falei, muitas vezes, somos nós que precisamos mostrar isso para o nosso cliente. Como eu disse, a gente não vai ter a garantia que porque nós estamos mostrando, o nosso cliente vai enxergar. Pode ser que ele não tenha disponibilidade de perceber isso. Ele não queira perceber isso. Mas, não vai ser um cliente só. Vão ser vários. E a gente vai ter, sim, várias oportunidades. Vamos lá. Muita gente, muito legal. Pessoal de Rondônia. Maia Beatriz. Tudo isso no produto que ela... Bom dia, bom dia. Estou começando com uma comerciante. Como é que eu faço para colocar minhas coisas em prática para revender? Como eu faço para negociar? A tua pergunta é bem abrangente, sabe, Maia? Então, vamos ver se eu consigo te ajudar. Pelo que eu entendi, você está colocando os seus produtos para que uma comerciante venda. É isso mesmo. Na verdade, tem todas as questões de precificar o seu produto. Que você vai precisar fazer todos os cálculos, né? De custo, de lucro, líquido, bruto e tal. Que aí não é a minha parte. Mas você, com certeza, vai encontrar orientação sobre isso. A minha parte seria essa questão da confiança que você tem no que você está produzindo. Em estar negociando, talvez, deixar uma quantidade menor. Ou fazer uma degustação para os clientes dessa pessoa. De estar mostrando a qualidade do que é feito. A garantia, a validade do produto. Como funciona o sistema de encomendas, caso você trabalhe com encomendas. De ter uma forma de atender o seu cliente da forma mais rápida e objetiva. Para que ele seja atendido exatamente dentro da necessidade que ele tem. Essas são algumas dicas. Se você realmente quer algo mais específico de precificação, negociação. Aí você vai precisar buscar dentro dessa área. Me desculpa, né? Daí foge um pouquinho da parte da psicologia. A Tatiane falando que as dicas são muito legais. A qualidade no atendimento é tudo. Pessoal de Minas Gerais. A Tatiane, se frustrar faz parte do crescimento. Exatamente. E aí eu coloquei três pontos, Tatiane, que são muito interessantes. E são cruciais para o nosso desenvolvimento como autônomos e como empreendedores. Que é enfrentar o medo, a insegurança e os erros. Não tem como, gente. A gente fugir desses três. Inevitavelmente, quando a gente se coloca numa situação de aprendizado. A gente erra. Agora, como nós vamos encarar esse erro? O que a gente vai fazer com esse erro? Aí é de cada um. Aprender com ele. Como é que a gente vai enfrentar esse medo? O medo de não dar certo? O medo da pessoa não gostar do meu bolo? O medo da crítica? A insegurança? A frustração? De, de repente, fazer aquilo achando que você está dando o seu máximo. E a pessoa não aprovar. Então, tudo isso é aprendizado. Não tem outra palavra. Porque se nós nos paralisarmos diante desse tipo de dificuldade. Quando é que a gente vai avançar? Ou nós vamos abrir mão do nosso sonho? Porque eu acredito que cada um que está aqui, que está trabalhando com isso, ou que quer trabalhar com isso, é porque tem a maior energia nisso. Tem muita vontade. Gosta do que está fazendo. Então, se essa é uma opção, se isso é algo que te dá prazer, se você quer ter a possibilidade de se profissionalizar, de avançar no seu negócio, não tem outro caminho que não seja enfrentar o medo, a insegurança e os erros. Enfrentar e aprender com eles. Acima de tudo, aprender com eles. Pensar que um erro que você cometeu, você vai observar o que você errou e da próxima vez você vai tomar todos os cuidados pra não repetir esse erro. Se você está inseguro, daqui a pouquinho eu vou falar de algumas travas emocionais que nós possuímos, que podem nos deixar mais inseguros ainda. Que são aspectos que às vezes a gente traz até mesmo da nossa infância. E quanto mais a gente identificar, quanto melhor a gente identificar, mais possibilidade a gente tem de superar essa insegurança, de superar essa dificuldade. Então, fiquem ligados aqui que já já a gente vai falar sobre isso. Então, qual é a diferença quando a gente enfrenta essas situações de medo, insegurança, de erro e de frustração? É que tudo que é enfrentado pode ser modificado. A gente tem a possibilidade de transformação. É assim que a gente constrói a nossa valorização pessoal e a nossa valorização profissional. Através da automotivação. E como é que a gente se automotiva? É um dia após o outro. É um dia de cada vez. É sendo resiliente. O que é ser resiliente? É passar por uma situação de provação, passar por uma dificuldade. E mesmo diante dessa dificuldade, buscar respostas, buscar alternativas que nos façam encontrar novas possibilidades. Novos caminhos de aprender e de superar aquela dificuldade. Essa é a motivação. Parece fácil? Parece fácil. Mas é difícil. Mas é possível. Porque se a gente não encontrar essa motivação na gente, a gente vai buscar num amigo, a gente vai buscar num congresso, a gente vai buscar na oração pra quem tem fé. A gente vai buscar em alguma coisa na nossa história de vida, mas não vai se entregar. Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguém. A Rosemary. Rosemary, Rosemary, eu sei fazer uso, eu sei fazer, eu uso bons produtos, mas não sei vender. O que eu poderia fazer? Rosemary, o que eu acabei de falar? Treino. Treino. Chega na frente do espelho, conversa com o espelho, faz de conta que você tá vendendo. Cria formatos de venda, ou material impresso, ou pela internet, não sei quais são os mecanismos, né? Que você utiliza de venda, ou pega alguém pra ser seu parceiro de negócio, que tenha facilidade na venda. Porque se você faz um bom produto, você precisa mostrar. Faça degustação, vá em lugares estratégicos pra que as pessoas possam conhecer, possam degustar, porque isso faz grande diferença. Domingo, nós tivemos aqui, na cidade que eu moro, um curso de manicure. E aí, foram dois dias de curso de manicure, foi lá no nosso escritório, porque nós temos um espaço pra curso que nós sublocamos. E eu cheguei lá no domingo pra ver como é que tava o pessoal, cumprimentar e tal. E tinha uma mesa farta com bolo, e bolos simples, mas bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e bolo de fubá cremoso. E que tinha sido uma das alunas que fez. E depois tinham duas bandejinhas de docinho. Um docinho de churros, tipo brigadeiro, e um outro brigadeiro também um pouco diferente, com recheio, não sei o nome. E eram duas alunas. Então, o que elas fizeram, Rosimeire? Elas se venderam. Elas foram fazer um curso de manicure, e elas levaram pro pessoal provar. Eu mesma fui uma que pediu o telefone das duas, porque a primeira oportunidade que eu precisar de um bolo ou de um doce, é pra elas que eu vou telefonar. Então, assim, se vender também é saber aproveitar as oportunidades. Agora, Perdão, perdão, gente. Agora, se existe uma timidez exagerada. Se existe uma insegurança exagerada. Pode ser que a pessoa que seja extremamente insegura, ela sequer pense na possibilidade de levar. Porque vai que alguém não gosta. Vai que alguém pensa que eu tô me aproveitando. Vai que a pessoa pede e depois eu não dou conta de fazer. E aí começa a colocar outras dificuldades. Então, vender também é saber aproveitar as oportunidades que estão aí, pra todo mundo. Espero ter podido te ajudar. A Darlene, você é muito sábio. Obrigada. Aline, eu sou tímida. Por incrível que pareça, eu sou muito tímida. Aline, sério que você é tímida? Verdade. Não parece não, hein? Mas tudo bem se você fala. A gente acredita, né, gente? Ok, tem mais aqui. A Sofia. Para driblar a timidez e a dificuldade de venda, abri mão de parte do meu lucro. Mas consegui uma pessoa que vende pra mim. Valeu a pena, pois ela vende bastante. E eu consigo recuperar o lucro com a quantidade. Muito obrigada, Sofia. Esta é a riqueza de uma live, de um congresso como esse. Tá vendo como é importante a gente trocar experiências? Obrigada, Sofia, por compartilhar com a gente a tua experiência. Que é exatamente o que eu coloquei aqui pra vocês. Isso é planejamento estratégico também. Lá no nosso livro digital, que a gente vai estar sorteando pra vocês, tem também alguns exercícios que vão ajudar nesse planejamento estratégico. Então, lembrando, quem quiser participar do sorteio do livro digital, vai lá, curte a página da Aline Cake Top Class, compartilha essa live em modo público no seu perfil do Facebook, e escreve aqui, eu quero o brinde da Carla. É isso aí, ok? Por favor, curtam também a nossa página do Projeto Sakura, Projeto Sakura Psicologia no Japão, pra vocês acompanharem várias lives que eu faço. E por que não fazer uma live especial pra vocês? De repente, sobre timidez, sobre insegurança, né Aline? O que você acha, Aline? Da gente montar alguma coisa, e o pessoal participar um pouquinho mais lá da nossa página também. Vamos fortalecer essa parceria que a gente tá fazendo agora, ok? A Isabel, costumo deixar degustação em alguns lugares, dá um resultado legal. Eu também acho, Isabel, eu super apoio. A Aline colocando aqui, né? Todas as regrinhas pra poder participar do sorteio do livro digital, desenvolvimento pessoal e profissional. A Tatiane também elogiando sobre a degustação. A Vera Lúcia falando que tem vergonha de oferecer. Não, 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 Vera. Já dei várias dicas aqui. O pessoal que tá participando também. Então, vamos combinar. Compartilha com a gente a tua experiência. Vai em frente, providencie uma degustação bem legal. E depois conta pra nós, né? Como foi essa experiência. Volta aqui nos comentários e conta pra gente como foi essa experiência. Beleza? A Belita, a Elisandra... Ai, a conexão da Kátia tá travando. Será que voltou? A Tatiane, quero ter a honra de ganhar um brinde seu. Nossa, obrigada, Tatiane. A Delma... Obrigada. A Delma tá dizendo que tá amando a live. A Joelma, eu me saboto. Tenho medo de tentar fazer as coisas e não vender. Gente, auto-sabotagem é uma questão que se trabalha em especial em atendimento psicológico. Psicoterapia não é só pra quem tá sofrendo emocionalmente depressivo, não. É prevenção, é autoconhecimento, é autovalorização. Então, de repente, vocês têm alguns nozinhos emocionais que tão incomodando, que tão atrapalhando, que tão servindo de trava pra vocês avançarem profissionalmente, né? Por que não cuidar disso? Se precisarem de alguma orientação ou agendar alguma sessão, entra em contato com a gente, inbox lá pelo projeto Sakura Psicologia no Japão. Aí a gente combina certinho como pode fazer. Nós temos uma equipe também no Brasil. Eu tenho algumas psicólogas que trabalham conosco, que estão no Brasil, outras no Japão. E eu atendo tanto o Brasil quanto o Japão. Ok? Eu estou amando a participação de vocês. Amando. Vocês estão de parabéns mesmo. Muito legal. A Grace, faço bolos, mas tenho quase vendas. Não entendi. A Anne, ótimas dicas. Manda um alô pra Camaragibe. Onde fica Camaragibe, Anne? Que legal. A Isabel, eu faço bolos caseiros e vendo pelo WhatsApp, Facebook. E enjoei. Como assim enjoou? Conta aí pra nós, Isabel. Como assim enjoou? Aline, sou sua fã. A Darlene, Aline, tua fã. A Maia Beatriz, agradecendo. Que bom que eu te ajudei. Viu? Vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas. Beijo pra Belém do Pará, Darlene. Gente, aqui no Japão conheço muita gente de Belém do Pará. A minha filha, a minha filha mais velha, o ano passado, foi num congresso em Belém do Pará. Ela amou a receptividade de vocês. Ela amou. Provou um monte de comida que eu nem conheço, nem tenho noção. Vou ter que preparar um dia, né? Pra conhecer um monte de coisa boa que tem aí. Salvador. A Isabel, de Londrina. Londrina pertinho da minha cidade. Eu sou de Paranavaí, Isabel. Moro em Curitiba, no Brasil, mas eu sou natural de Paranavaí. Morei lá há muitos anos, tenho muitos parentes lá e muitos parentes em Londrina também. Um beijo grande. A Patrícia, bom dia. Eu tenho medo, sou muito insegura. E se algo dá errado, eu entro em pânico. Patrícia, a gente já conversou um pouquinho aqui sobre essa questão da insegurança. O quanto isso trava o nosso avanço, o nosso progresso profissional. E como eu falei, se é algo que tá exagerado, se é algo que tá realmente te atrapalhando, quem sabe não é legal procurar uma orientação profissional, né? Faz uma orientação, avalia se não é necessário, às vezes, algumas sessões de psicoterapia pra ajudar você a superar isso, tá? Uma dica, né? A Tatiane, Pathy, não se desespere, o erro faz parte do crescimento, aprendemos com ele. A Isabel, quando eu erro, não desisto, eu procuro corrigir e adoro quando os clientes elogiam o meu trabalho. Fala sério, é a maior recompensa, é maior do que o dinheiro que a gente ganha. Claro que a gente precisa do dinheiro, eu preciso, vocês precisam. Mas receber um elogio de algo que a gente produziu, de algo que a gente causou na vida das pessoas e comida é algo que tem tanto a ver com emoção, com saudade, com aconchego, com reunião de pessoas. Isso que vocês fazem é maravilhoso, é muito legal. E não tem como esquecer o sentido disso, né? Independente se é um bolo elaborado, se é de casamento, se é de aniversário, se é um bolo simples, se é um bolo de fubá, se é um bolo delicioso, um bolo nega maluca, é algo que une, que agrega, né? Que aconchega. Muito legal isso. A Ana Paula, eu sou muito insegura, sei que sei fazer, mas quando tem uma encomenda, eu nem consigo dormir. Eu só relaxo quando vejo pronto e entrego o bolo. Também tenho muita dificuldade de cobrar, mas eu amo fazer bolo. É aí mesmo, e aí mesmo tempo, e ao mesmo tempo uma terapia pra mim. Ana Paula, eu acredito que você não é a sua insegura, mas ansiosa, minha querida. Porque se você não consegue nem dormir por conta de uma encomenda, é a ansiedade que tá tirando o seu sono. É a antecipação do que você vai fazer. Viu? A Aline, falando que as dicas são ótimas, obrigada. O tema, Cristiane, é a valorização do seu trabalho. Eu sou psicóloga e a gente tá conversando sobre várias características emocionais que interferem na valorização do nosso trabalho. Seja bem-vinda. A Bruna, eu gosto muito das suas dicas, muito bom. A Jaqueline, eu estou amando as suas dicas. Você é uma ótima profissional. Gente, eu que agradeço e eu que digo que eu estou amando participar. Obrigada pela participação de vocês. A Aline, pelo convite, pela confiança de estarem aqui compartilhando a experiência de vocês. Vamos lá, vamos continuar falando. Vamos falar agora das travas emocionais. Apenas alguns exemplos pra gente ilustrar muitas das coisas que a gente já tá falando aqui. Então, assim, existem algumas dificuldades emocionais que a gente traz na nossa história de vida. Ok? E essas travas emocionais, elas podem atrapalhar muito o nosso desenvolvimento profissional. Estão entre elas pessoas que receberam uma educação muito rígida dos seus pais. Pais extremamente exigentes, que não se contentavam com pouco, que por mais que a gente, quando era criança, por mais que a gente fizesse, os pais ainda olhavam e diziam não é mais nada do que a sua obrigação, porque não tirou sem, porque não arrumou desse jeito, porque ainda tá faltando tal coisa. Então, assim, nunca é suficiente, ou nunca é bom o suficiente. Isso acaba transformando as crianças em adultos extremamente inseguros, pouco confiantes em si mesmos. Então, pode ser que alguns de vocês até se identifiquem com esse tipo de situação. Um outro aspecto que pode causar uma trava emocional, a falta do apoio familiar. Pessoas que só te criticam. Eu falei primeiro da questão da infância, na adolescência, mas, por exemplo, um exemplo clássico. O marido não te apoia. O marido só reclama. Ai, você não me dá atenção, fica cuidando desses bolos. Ai, esse bolo não é bom. Ai, pra que fazer isso? Pra que se preocupar com isso? Sabe aquela coisa de você tá tentando e alguém tentando te puxar pra baixo? Você tenta caminhar pra frente, o outro te puxa pra baixo. Isso pode vir do esposo, pode vir da esposa, pode vir dos pais, dos filhos, pode vir de um amigo. Só que quando a gente é inseguro, quando a gente tem baixa autoestima, isso ganha muita força. E pode, sim, fazer com que a gente acabe desistindo, ou com que a gente já não tenha mais aquela motivação de todo dia, que a gente não se empenhe tanto pra alcançar os nossos objetivos. Uma outra trava emocional. Dificuldade em dizer não. Que eu até comentei sobre isso no começo da live de hoje. Acaba aceitando o que o cliente quer. Se o cliente pede pra baixar o valor, você baixa. Não tem coragem de dizer não. Aceita coisas que talvez você não dê conta de realizar. Isso, ou diminui o seu valor, porque não confia o suficiente na qualidade do seu trabalho, ou do quanto vale o seu trabalho. Então, a dificuldade de dizer não, atrapalha bastante. E uma coisa que vocês já falaram aqui, que é praticar o preço muito abaixo do mercado também. Então, são algumas questões que vão atrapalhar o nosso desenvolvimento profissional, a nossa valorização profissional. Vamos ver o que temos aqui, se temos mais perguntas. Gente, vocês são umas queridas, uns queridos. Temos homens também presentes na live, embora a maioria seja mulher. A Luciana. Eu arrumei uma passo, uma passo ótima. Uma pessoa ótima, que vendia muito meus bolos de pote. Pela que passou a mão no meu... Ai, Luciana. Passou a mão no seu dinheiro? Ela aí não, né? Ela vendia bem porque ela ia embolsar o dinheiro, Luciana? Não, né? Então, fazer um contratinho de trabalho, fazer um combinado bem certinho, né? Pra também não ficar na mão da pessoa, não confiar mais do que o necessário pra não passar por esse tipo de situação. Um monte de gente... Não, Darlene. Aline, o brinde só vale em território japonês? Não. Não, porque esse livro, Darlene, é digital. Nós vamos mandar pra vocês via e-mail. Tá legal? Só que, olha, tem que curtir a página da Aline, compartilhar em modo público no seu Facebook, tá? Quem quiser me procurar no Face, tá? Como Carla Amaral Barros. Só que o que acontece? O meu Face já tá atingindo 5 mil pessoas. Então, eu acho que vocês não vão conseguir enviar convite pra mim. Por isso que eu tô dizendo que quem quiser ter contato com a gente, pra curtir a nossa página, Projeto Sakura Psicologia no Japão, e mandar mensagem em box pela página. Ok? E aí, mandem convite lá pro Mulheres em Ação, pro grupo de Mulheres Empreendedoras, ou manda uma mensagem em box no Projeto Sakura, que a gente envia o convite pra vocês participarem do grupo. Vamos ver aqui se temos mais perguntas. É pro mundo inteiro mesmo. Beijo grande. Alessandra, conteúdo rico dessa live. Gente, maravilhoso. Muito obrigada. A Elayne, eu faço bolo pra família inteira. Aniversários, todos elogiam os convidados também, mas ninguém nunca pediu meu número ou fez uma encomenda. Elayne, você já contou pra eles que você vende bolo, meu amor? Tem que contar. Tem que entregar seu cartão. Teu bolo tá uma delícia, Elayne. Vou deixar meu cartão com você. Olha aqui, ó. Quando você quiser, entra em contato comigo. Isso é venda, né? Assim, a minha irmã faz bolo perfeitamente. A minha mãe também. Todo mundo elogia os bolos delas, mas elas não vendem. Então, as pessoas precisam saber que você vende. Mostra pra elas que você tá no mercado. Fazenda Rio Grande no Paraná, Andréia. Que legal. Lúcia, estou precisando ir em uma psicóloga mesmo. Minha filha está fazendo faculdade de psicologia e me fala isso todos os dias. Lúcia, eu espero a sua mensagem. Tá legal? Alessandra, as emoções muitas vezes são deixadas de lado, mas com o passar do tempo, vamos adoecendo e não vemos o que... Não vemos o que são as nossas emoções. Exatamente. A Elisandra, nós que agradecemos. A Ana Maria, parabéns. Todos nós que estamos começando essa live, é um conteúdo maravilhoso. A Miriam, amei as dicas. A Grace, quase não tenho vendas, mas eu amo. Grace, investe aí, vamos vender. Camila, Araraquara, a Darlene. A Darlene me conheceu numa palestra em Jô, sou aqui no Japão. Que bom, Darlene, muito bom. A Vilma, você é linda, manda beijo pra Sampa. Beijo! A Rose de Maringá, minha vizinha, né? Sou de Paranavaí. Muito legal. Andréia, eu preciso começar, por sempre quis, mas meu receio é que me trava. Que nada, o receio é pra ser enfrentado, o medo é pra ser enfrentado, gente. BH. A Tatiane, faz seis meses que eu entrei nesse ramo. Antes eu fazia salgados. Como não estava quase rendendo, eu decidi fazer bolos. Estudei muito, fiz vários testes e comecei divulgando no Face. Estou fazendo bolo, recebo vários elogios. Me realizei nessa profissão. Que legal! A Andréia, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Curitiba há cinco anos. Olha, Andréia, que legal, as minhas filhas moram em Curitiba e todos os anos eu vou a Curitiba. Eu estava aí esse ano, eu cheguei aqui no Japão dia 4 de abril. Então, eu passei o começo do ano aí. A Ana, Santa Cruz de Cabralha, Bahia. A Belita, estou amando e aprendendo muito com essa lá. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Aline, desculpa, mas quero mais vezes. Pode me convidar mais vezes, porque esse pessoal é muito gente boa. Adorei! A Valquíria, eu tenho clientes que vêm de longe buscar os bolos que eu faço. Não tem preço. A Maria, Senhorinha. Eu cheguei agora, o conteúdo é apropriado para a minha pessoa. Agora eu já. Gente, que legal, Silvana, Maria, Bel. Gente, olha, eu não vou dar conta de ler tudo, mas eu estou amando. Beijo, beijo, beijo para vocês. Muito bom. Obrigada pelo apoio, pelos elogios. A Lúcia. Meu esposo sempre me fala que meus produtos são caros, por isso eu não vendo. Lúcia, conheça a sua concorrência. Conheça quem está perto de você. Vá em busca de estar conhecendo a qualidade dos produtos, os preços. Não para você fazer igual os outros, mas para você conhecer o mercado que você está fazendo parte. E aí você vai calcular e vai ver o quanto vale o teu produto. Pode ser que seja caro, mas se ele valer e se tiver quem pague, por que não? Por que não? A Tatiana, Valkyria, eu quero brinde. A Delma. Olha, 80% dos profissionais deveriam ver essa live. Tudo o que se precisa ouvir para ser bem sucedido. Parabéns. Delma, você já compartilhou a live, minha querida? Compartilhem a live, que daí mais pessoas vão ter acesso ao que a gente está conversando. Vão poder participar, vão poder aprender, ok? Agradeço muito. A Aline Cake Top Class também. A Tatiana. Tudo bem, Tati? A Erika. Bom dia. Como faço para me livrar de pessoas que fazem críticas destrutivas? Na verdade, Erika, nem sempre a gente consegue se livrar das pessoas. Mas é como essas críticas chegam nos seus ouvidos, na sua cabeça e no seu coração. De como você pode se proteger para não se contaminar com essas críticas. E o caminho é acreditar em você mesma. É você saber o que você está fazendo, o que você está produzindo, o que você está vendendo. Tem críticas que são muito importantes. A gente precisa ter humildade para receber as críticas e para analisar o que nessas críticas vem para nos ajudar e o que nessas críticas vem para querer nos derrubar. Então, você pega o que tem de bom, mas o que não tem de bom, você bloqueia. Aline, Delma, fico feliz que vocês estão gostando. Este é o objetivo, em vez de criticar, ensinar a fazer corretamente. Até também ajudar pessoas que precisam de ajuda psicológica. Sei como é difícil e tenso o nosso dia a dia na confeitaria. Porque vocês lidam com sonhos, gente. Como eu falei para vocês, o ano passado eu passei pelo aniversário da minha filha de 15 anos. É um sonho. Então, imagina uma pessoa encomendar um doce, um bolo e não ficar legal. A frustração que isso é. Agora, e quando fica? Fica maravilhoso. Quantas pessoas conhecem? Quantas pessoas elogiam? Então, é muito bom trabalhar com o sonho das pessoas. É isso que vocês fazem. O Cazu, boa noite. A Josefa. Darlene. Carla, eu lembro das suas palavras na palestra da escola Opção, lá em Josso. Eu já trabalho com bolos e doces há mais de 15 anos. Eu fiz cursos no Japão. E hoje, e hoje estou, terminei a minha formação em instrutor e montei um ateliê aqui em Belém. Uau! Que legal! Parabéns, Darlene. Isso aí. A Josefa. Sou uma nova escrita e fã. Opa! Sejam bem-vindos. Bom, quando terminar a live aqui, eu espero, eu espero encontrar vocês também lá na nossa página. Né, Aline? Na página da Aline e também lá na página do Projeto Sakurá. Espero todos vocês lá. A Meire. Eu comecei a dar aulas no meu ateliê quando a minha filha foi morar nos Estados Unidos. Está sendo uma terapia para mim, graças a Deus. Oi, oi, oi. Vamos lá, gente. Eu não vou conseguir ler todos. A Aline. Está escalada para o próximo congresso também. Opa! Acho que falou comigo. Estou dentro, Aline. Muito obrigada. A Tatiana. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu amo fazer bolos, mas tenho medo de fazer para vender. Você é maravilhosa. Estou adorando. Tatiana, que legal! Sempre a gente vai ali na Praia Denseada de São Francisco, sabe? Pertinho de Joinville. E eu gosto muito de passar por dentro de Joinville. É uma cidade linda a sua. Legal! Que bom que você está gostando da live. Beijo! Salvador, Gleice. Olha aí, Aline. A Silvana dando parabéns pela sua iniciativa, por ter trazido uma psicóloga para o congresso. Muito legal. Pessoal. Pessoal, vamos lá. Muita gente compartilhando. Muita gente. A Vilma. Oi, o pessoal acha que você trabalha em casa, não tem gastos e querem de graça. Pois é, Vilma. Mas você sabe que eu não faço bolo, eu sou psicóloga, mas eu atendo online. E nós temos o nosso atendimento no escritório, mas tem alguns horários que eu atendo na minha casa. Por exemplo, esse horário que eu estou aqui com vocês, eu estou na minha casa, porque no Japão são 10h25 da noite, de terça-feira. Então, eu não vou ficar no escritório uma hora dessa, eu venho para a minha casa. E muitas vezes, alguns atendimentos online, eu realizo em casa. E tem sim muito disso, né? Mas vai receber só para conversar, mas... Mas por isso que tem que vir de dentro da gente. Nós é que sabemos da nossa capacitação, do quanto vale o nosso empenho, nosso estudo, das nossas horas de trabalho, a nossa dedicação. Paranaguá, Ana Lúcia. Tenho amigos em Paranaguá. Pessoal, a Eleni está aqui falando, amando. Que legal, muito bom, muito bom. Me perdoem quem eu não estou conseguindo ler o que vocês estão escrevendo, tá? A Evelyn, gosto muito de fazer bolo, mas também gosto de fazer a unha e acabo não fazendo nenhum nem outro. Não consigo me decidir o que quero fazer. Evelyn, vou dizer para você o que a gente ouviu esse final de semana do Robinson Shiga. Nós estivemos com os tubarões, né? O dono do Chining Box. A Aline também estava lá. Nós estivemos em Tóquio esse final de semana, tendo uma imersão com o Robinson Shiba e Camila Farane. E ele falou, opte por onde o seu coração bater mais forte. Eu acho que as palavras dele foram muito sábias. Sempre a gente vai conseguir identificar aonde o seu coração bate mais forte. Aonde você abre mão de mais coisas para fazer aquilo que chama mais a tua atenção. Aí você vai saber fazer a sua escolha. A Tati está curtindo, né Tati? Você sabe bem do que eu estou falando, né? A Moema, muito obrigada, Marisa. Marga, gente, obrigada. Vocês são muito carinhosas. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. A Paula. Faço bolos, mas de corte, porque ainda não fiz curso. Tenho medo de não conseguir aprender a confeitar. Será que terei o dom? Por que não? Experimenta. Faz para o vizinho, para o amigo, para o marido, para a mãe, para os filhos. Para a professora dos filhos. E vai experimentando, vai treinando. Não tem outro jeito de saber, né? Pessoal, algumas dicas então. Bom, lembrando. Quem ainda não curtiu a página da Aline Cake Top Class. Quem ainda não compartilhou essa live em modo público no seu perfil. Quem ainda não escreveu aqui. Eu quero o brinde da Carla. Ela corre e faz tudo isso para concorrer ao livro digital que nós vamos sortear. Como vocês são maravilhosas, nós vamos sortear dois livros nessa live. Ok? Então, muita gente colocou aqui. Então, eu conto com vocês. Participem, curtam, compartilhem que a gente vai sortear dois livros digitais que eu fiz, eu escrevi. Tem atividades, tem exercícios para trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional. E conto com as curtidas de vocês na página do Projeto Sakura Psicologia no Japão. Espero todos vocês lá na nossa página. Quem quiser mandar um alô, quem quiser marcar uma orientação, vai lá, manda um inbox para a gente. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Vai ser um prazer conversar mais com vocês. Como a Aline já falou, que seja a primeira de muitas, né Aline? Ok. Algumas dicas então para a gente caminhar para encerrar a nossa live. Como sempre, quando eu faço várias lives aqui no Japão, na minha página. E é tão gostoso, passa tão rápido. Quando a gente vai ver, já passou uma hora, como agora. Faz uma hora que a gente está batendo papo aqui. E está tão bom. Mas vamos encerrando. Bom, algumas dicas então. Então, não deixe de sonhar. Sonhe, acredite no seu sonho, mas planeje o que você sonha. Planeje, traça os passos, se capacite, acredite, mas faça acontecer. Dê ouvidos ao que você gosta, ao que você quer fazer. Na sua capacidade de se desenvolver. Treine, experimente, escute diversas opiniões, diversas experiências. Parabéns a todos que estão aqui buscando mais conhecimento. Participando dessa live. Contem para outras pessoas que com certeza vão vir aqui assistir também. Compartilhem essa experiência que vocês estão tendo. Deixa eu só dar um break aqui para uma pausa. Silvana. Evelyn, eu sou podóloga e por enquanto estou atendendo nas duas áreas. Quando não tem um, tem outro. Aí consigo conciliar. Faça com amor tudo. E quem sabe um dia optemos por apenas uma área. Adelma. As pessoas acham que sou confeiteira ou trabalho na área. Não, eu apenas sou uma admiradora. E sinto enorme prazer nos trabalhos de confeiteiros. Me dão alegria, me trazem paz, me enobrece a alma. Porque em cada trabalho lindo dos confeiteiros eu aprendo o valor. O valor do amor. Porque cada um deixa um pedaço do coração em cada bolo. Cada trabalho. Gratidão a todos da confeitaria. Que mensagem linda. Que querida você. Que querida. Muito bom. Uma outra dica. Garanta a qualidade do seu produto. Com ingredientes. Com técnicas. Com cursos. Com a sua humildade. Com a sua sabedoria. Conheça a sua concorrência. Busque argumentos pra mostrar a sua qualidade de trabalho. A qualidade do seu produto. Não se intimide. Não se envergonhe. Procure conhecer qual é a necessidade do seu cliente. Isso é muito importante. Qual é a necessidade do seu cliente. Procure oferecer pro seu cliente o que ele realmente precisa. Como assim, Carla? Qual é o seu forte, minhas queridas? Ou meus queridos? Qual é o seu forte? O seu forte é bolo simples? É bolo caseiro? O seu forte é confeitaria? Eu não sei nem os termos. Me perdoem, né? O seu forte é bolo de casamento? É bolo de aniversário? São tortas? São doces? O que é o seu forte? E busque a sua clientela. Conheça, explore a sua clientela. Ofereça o que eles querem. Ofereça o que eles precisam. Que com qualidade o sucesso é garantido. Crise é sinônimo de oportunidade. Eu já ouvi vários contabilistas, vários economistas. E todos falam a mesma coisa, em especial em relação ao Brasil. Momentos de crise são momentos em que a economia de pessoas autônomas mais cresce no Brasil. É a área que a maioria de vocês está atuando. Ok? Era esse o meu recado. Espero vocês. Curtam também. Procurem lá o nosso grupo secreto Mulheres em Ação. Que é um grupo de empreendedorismo feminino. Eu espero vocês na nossa página também. Adorei a participação. Aline, muito obrigada pelo convite. Uma experiência muito legal que eu estou tendo de estar participando desse congresso. Certamente me convida que eu venho. Quantas vezes você me convidar para estar participando mais e conversando com esse pessoal. A gente está começando, apenas começando um novo elo. Uma nova relação, uma nova parceria. Não só com a Aline, mas com todos vocês. Um beijo muito grande. Um excelente dia. Uma ótima semana para quem está no Brasil. Uma boa noite e um bom descanso para quem está no Japão. Obrigada pela participação. Pela confiança. Pelas palavras lindas de motivação que vocês escreveram. Lindos são vocês. Delma, que Deus esteja sim sempre do nosso lado. Do lado de todos nós. Nos fortalecendo. Nos indicando o melhor caminho. Eu também adorei conhecer a todos vocês. Vão ser todos bem-vindos no meu trabalho, nas nossas lives. Eu quero poder estar fazendo lives e vocês falarem. Oh, eu te conheci na live da Aline. Ok? Combinado. Quem participar das minhas próximas lives, escreve lá. Eu conheci vocês na live da Aline. Ok? Lá no congresso online da Aline Cake Top Class. Espero vocês. Gente, o grupo Mulheres em Ação, estão perguntando aqui, é um grupo secreto. A Aline colocou o link aqui nos comentários e também tem o link da nossa página Projeto Sakura. Para quem não encontrou o grupo Mulheres em Ação, vai então mandar uma curtida lá na nossa página Projeto Sakura Psicologia no Japão. Projeto Sakura Psicologia no Japão. Tem o link aqui nos comentários. E aí lá você escreve uma mensagem. Me adiciona no grupo de mulheres. Que daí eu adiciono você. Ok? Até mais. Se cuidem e sejam felizes. Sempre. Beijo. 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 Beijo.